E olha só quem está aqui, vejam só, em um circuito oval, não existe nenhum habitat mais adequado para um carro americano veloz V8 do que um circuito oval, o estranho ovalzinho aqui do Autódromo Ayrton Senna em Londrina, alô você londrinense, me diz aí se alguma vez já foi usado como verdadeiro circuito oval isso aqui, se já correram sprint cars, midgets ao estilo do meu oeste americano aqui, vocês ouvem aí o som dos motores do MBR, da Gold Turismo ao fundo porque o Musta nessa bela cor escura aqui, um grafite que se eu fosse proprietário de um já apedalizaria o meu carro de Dark Horse, eu gosto, Mustang, Camaro assim no Brasil, são carros muito grandes, muito chamativos, eles funcionam melhor para mim com cores mais escuras além de ficar intimidante e malvadão, olha que coisa linda aqui a lanterna vincada, mas como eu estava falando, a geração E650, novíssima geração do Musta, na verdade é um profundo facelift, a Ford vai te dizer que não, mas não é muito diferente do trabalho, por exemplo, que a Hyundai fez quando lançou o HB20 nova geração, deu aquele tapa profundo, mudou muita coisa, atualizou muito o carro, chamou de uma nova geração, quem sabe para os mais antigos, como a Volkswagen fez com o Gol G3, mas na prática é um S550 muito revisado aqui, dimensões muito semelhantes, peso praticamente idêntico, a gente nota aqui, por exemplo, o para-brisa é o mesmíssimo, os painéis das portas aqui ficam muito evidentes também, como a gente está falando de exatamente o mesmo carro, apesar de ter um soft touch aqui, melhorou muito os materiais, o painel de tela é um pouco polêmico, vamos falar um pouco mais disso já já, mas vocês estão vendo aqui um macacão secando ao sol, porque o Musta foi a nossa montaria na Joselito 1200, esse final de semana maluco em que eu corri, estou correndo no momento dessa gravação de Gold Classic aqui em Londrina, EDHB20 em São Paulo, então a gente fez 1200km com o Musta bate e volta de 600km São Paulo-Londrina, e deu para a gente sentir aí um pouco de como ele se comporta no mundo real, e aquela história né, não dá para reclamar muito de um Musta no mundo real, mas para vocês verem aqui ó, já que a gente está falando de peculiaridades da realidade, aliás, chave também mesmíssima da geração anterior, assim como vocês veem que a minha mala grande de carregar capacete, está aqui no banco do passageiro, porque o porta-mala do Musta, o Musta é um carro de 4,80m né, então a gente tem um porta-malas, vamos chave, até que bastante razoável em termos de volumetria, mas a a boca dele, assim como na geração anterior segue estreita, a mala não passa aqui, vocês viram exatamente esse mesmo arranjo no meu rolê de fim de ano que eu fui de MEC1 da geração anterior para Porto Alegre de carro, mesma coisa, malão não coube, dividiu o banco traseiro com o turbo naquele rolê. A gente tem aqui um carro de 529 mil reais, o que já fez inclusive estourar o preço do MEC1 no mercado de usados, o MEC1 aí está saindo por mais de 500 mil, era um carro que chegou na faixa de 473 mil, né, ele custava. E, já que a gente está falando aí que é, em grande parte, um carry-over, né, seguimos, e isso é ótimo, aliás, vamos ver o oitão Coyote 5.0 aqui debaixo do capô. Uou, verdadeira pornografia automotiva com corpo de acelerador duplo, algumas novidades técnicas aí que ajudam o carro a ter mais potência, né, 488 cavalos, 56, 57 kg de torque, aceleração de 0 a 100 em 4.3. Essa versão GT Performance, né, como sempre a Ford trazendo versões mais especiais aí para o mercado brasileiro, traz freios Brembo, traz essas rodas bacanudas e bonitonas, e aí a grande revolução do novo Musta, vamos chamar assim, está mesmo aqui no interior, né, além dos materiais, materiais é bom, materiais melhores que vocês estão vendo, ele dá essa genericada, olha o oitão acordando aí, vamos chamar assim, do painel digital que parece ser meio que um caminho sem volta na indústria automotiva hoje, traz muitos prós, como por exemplo, qualidade de câmera de ré, que era um ponto fraco do Mustang anterior, agora melhorou muito, o acabamento como um todo, né, até um corinho aqui no painel, mais detalhes, o acabamento interno está assim, bem mais bonito, vocês veem nos bancos aqui, né, tanto nos traseiros, quanto, vejam só, aqui no frame dos dianteiros, também muito aparentados do Mustang anterior, aqui a gente tem um volante completamente novo e uma das coisas muito legais, né, no primeiro impressões que a gente fez desse carro, aqui o estabilizador da câmera, não vai aceitar a ideia de que a gente está num oval com um banking aqui, a câmera vai ficar um pouquinho tortinho, ó, eu entorto a câmera e ela permanece estabilizada, mas a gente tem, ó, apertando aqui o botão Mustang, a gente tem na tela touch, né, possibilidade de customizar muita coisa, inclusive o tema do painel, né, a gente está aqui o tema normal, que tem mostradores até meio pequenos, comparados ao tamanho da tela, né, mas é para caber aqui no espaço do volante, que é um volante compacto, mas aí a gente tem esportivo, né, tudo isso ligado também aos modos de condução, você pode vincular, pista, básico que é um legal na estrada para você, quando você está ali cruising slowly, né, deixa o painel mais clean, incomodando menos o motorista, ou distraindo menos, vamos chamar assim, e aí a grande atração, né, que a indústria está sacando que agora com os painéis digitais vamos ser mais lúdicos, os mais criativos, né, tem o painel clássico aqui dos anos 60, 67, 68 e do Fox Body, né, o Mustang dos anos 80, que na época era um carro bastante criticado por entusiastas, né, eixo rígido e tudo mais, agora já atingiu o status cult, gostei muito do painelzinho do Fox Body aqui, foi o que eu mais usei. Agora, impressões sobre o Mustang que a gente sabe, né, virou um órfão aí nessa história, porque a Stellantis está matando o Challenger, está introduzindo um novo Charger nos Estados Unidos, na verdade, mas é um carro maior, mais caro, né, vai ter versão 100% elétrica, vai ter versão híbrida com motor V6, então, é, Muscle Car classicão com V8, só sobrou o Mustang, o Camaro, olha só, coincidências da vida aqui, ó, temos um Camarão laranja, lá o conversível aqui no estacionamento, é, se voltar vai ser um SUV elétrico, a marca Camaro, então, é, o Mustang está nadando de braçada e aqui no Brasil, ó, com seu som, Bang & Olufsen, se torna aí a única opção para quem quer um esportivo na receita americana com o V8, e a gente sabe, ó, vou até mudar aqui agora realmente os modos de condução para vocês verem, ó, aí a gente tem normal, esportivo, pista, pista drag, né, arrancada e escorregadio, mas eu vou botar aqui rapidinho no modo pista, aproveitar que a corrida ali fora terminou, se você quiser ouvir esse ronco aqui no mercado de 0KM, uou, você precisa, uou, você precisa ir à concessionária Ford mais próxima, então, bora ver como anda, deputado, sem ter tão fruto de muita dieta e treino, porque Muscle Car não tem desses frutos frutos, bora acelerar. Valor, mas afinal como anda, deputado, olha, musta é musta, né, o que mais dizer? É, em relação a essa geração S650, o que é legal da gente frisar, além do painelzinho de Fox Pod aqui tão bonitinho, é que ele é muito parecido com o Mac One, em matéria não só de comportamento aqui nessa estrada de semicerra saindo de Londrina, né, dando prosseguimento à nossa Joselito 1200 aqui, tô voltando de Londrina, depois tem um painelzinho na gonde, voltando pra São Paulo. A grande, o grande orgulho da Ford vai na apresentação desse carro lá no campo de provas de Tatooine, o Tatoo com injeção eletrônica, que vocês já tinham visto, é justamente que ele virou só meio segundo mais lento que o Mac One no circuito full lá, né, que eles realmente consideram aí na hora de pronometrar tempo de volta, porque vários dos improvements que o Mac One tinha feito em relação ao GT base da geração anterior, o novo já traz. Então, eu diria o seguinte, quem sai de um Mac One vai se sentir muito em casa aqui, não só, é claro, pelo Coyotão de 488 cavalos, 56 quilos de torque, ronco, né, também legal demais, já que a gente tá falando de ronco, né, deixa eu botar aqui, ó, no modo pista, que ele dá um gászinho a mais em matéria de acelerador, em matéria de ronco, aliás, ó, deu pra ver que ficou, fala só usar em pista, porque ele desliga os controles, né, mas nós não faremos nada muito de uso elítico. Um resumo, se você vende um Mustang S550, o anterior, GT Premium normal, ou Black Shadow, enfim, um dos que não tinham os upgrades de performance de chassi do Mac One, você vai notar uma grande diferença, assim, porque o Mustang GT anterior, ele sim é um vastíssimo improvimento, improvimento é bom, né, improvement, é uma vastíssima melhora, vamos abrir um pouco aqui, uh, uh, nossa, a resposta do acelerador fica bem mais agressiva no modo pista, aqui, ó, o câmbio também, né, segura a marcha lá em cima, olha, o downshift sozinho que ele fez aqui antes da curva, só porque eu tirei, né, o pé do acelerador, é, vou até mostrar de novo pra vocês aqui, ó, deixa eu passar o caminhão, agora ele fez um downshift, mas, ó, sem fazer o downshift, vou passar essa curvinha aqui, até mantendo um modo manual aqui, olha, ele alimenta muito rapidamente ali a borboleta, a borboleta dupla, né, então se você vem de um GT comum, você vai notar muita diferença aqui, é, na questão de realmente o carro parecer, esse é não da massa, o carro parecer mais leve do que os 1.800 kg, mais compacto do que os 4,80 m de comprimento sugeririam, é, mágica de acerto de chassi e tudo mais, agora, se você vem do Mac One, aí você não vai notar tanta diferença assim, apesar de que a gente tem assim, diferença até de bitola, de entre-eixo aqui, né, os balanços dianteiro e traseiro desse carro são bem menores que os do Mac One, nossa, que delícia, que boa escolha pra Joselito 1200, né, o musto aqui, pra gente encarar esses quase 1200 km aí, e de volta, vou ver pro manual aqui, sexta, doze dia pra quinta aqui, vamos, 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 Enfim, continua sendo algo, mais do que nunca agora, né, que a Chevrolet decidiu sair desse jogo, e a Stellantes vai se manter nesse jogo nos Estados Unidos com o novo charger, mas a gente não viu nenhuma sinalização aí de que esse novo charger, vamos ver pro Brasil, Se o seu jogo é o V8, é essa sensorialidade que só um V8 é capaz de oferecer, o seu carro chama-se Mustang GT Performance, seu por R$ 529 mil, ou então você vai ter que ir para o mundo do Mc1, do Camaro, semi-novo, mas zero quilômetro. A Ford agora é a única marca jogando esse jogo ainda e vai seguir jogando por bastante tempo, já está claro aí que a Ford não vai desistir do Mustang V8 tão cedo assim, e isso é legal demais, quem ganha somos nós. Só não foi realmente considerado, né, teve na briga o Mc1 ali para ser a nossa fábrica de memórias do Noa, para quem viu aí o vídeo especial de outros pais, só não venceu, porque falta um câmbiozinho manual, né. Se tivesse um câmbiozinho manual, quem sabe a gente consideraria com um pouquinho mais de carinho o Musta na hora de buscar esse esportivo realmente raizão. Se você não viu o vídeo da Joselito 1200, é outro vídeo que está aí no canal para você curtir esse final de semana aqui, os bastidores das corridas simultâneas, né, aqui em Londrina, que a gente acabou de deixar para trás. Gold Classic e também HB20 em São Paulo, onde estou a caminho, não sei ainda como foi a HB20 em São Paulo, porque Mandinácio não é tão talentosa assim, aqui em Londrina deu um P1zinho. E assista também aí se você quiser um pouco mais de deep dive nos features, as novidades aí que a nova geração do Mustang trouxe, também tem vídeo no canal, esse vídeo de primeiras impressões do carro lá em Tatuí, e que inclusive tem direito a zerinhos em homenagem ao ano final, numa gentileza dos nossos amigos da Ford do Brasil. É isso, gurizada. Valeu demais, curte-se bem, aquele abraço e agora, bam, bam, deixa eu dar uma esticada, que São Paulo é longe. Valeu demais. Tchau.